A síndrome de Irlen é uma condição que causa dificuldade de leitura e aprendizado. Ela se manifesta devido à sensibilidade extrema que algumas pessoas têm a certas ondas de luz. Os sintomas são muitas vezes similares à dislexia, ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ou mesmo a enxaqueca. Esse é o nosso assunto de hoje. Fica comigo. Está no ar o Educação! Minhas convidadas são a psicopedagoga que sofre da síndrome Carla Silva, a filha dela de 12 anos, Carina dos Santos Silva, que enfrenta o mesmo problema, e a psicopedagoga, especialista em diagnosticar casos da síndrome de Irlen, Maria do Carmo Azevedo. Muito bem-vindas ao programa. Carla, você descobriu já com 36 anos de idade. Como é que foi isso? Uma pessoa viver até os 36 anos de idade sem saber que tem essa síndrome? Um grande desafio, né? Porque desde muito cedo... Eu fui alfabetizada muito cedo, então eu sempre gostei de ler, o meu pai sempre me incentivou para a leitura. Porém, ler para mim sempre foi uma dor muito grande, porque chegava um momento na leitura que eu sentia sono, eu parava, aquelas letras fugiam do papel, e eu fui levando a minha vida, me formei, continuei estudando, nunca parei de estudar, mas eu não sabia o motivo, porque parecia assim, todo mundo tem. Eu não tinha um parâmetro, eu não sabia o que os outros viam ou sentiam ao ler, né? Como é que é essa questão? Como é que é a comunicação, a importância da comunicação na nossa vida? Uma pessoa chega aos 36 anos com problemas na leitura e não desconfia que a vida não é assim. Sim. E exatamente, né? Foi quando tudo foi descoberto, quando a professora da minha filha, quando a minha filha tinha sete aninhos, lá no primeiro ano, começou a perceber que na hora que ela copiava do quadro, ela trocava algumas letras, por exemplo, o G ela trocava, ela trocava o B com o D, algumas letras que visualmente elas são parecidas. Então começou a solicitação, leva a Karina para fazer exames oftalmológicos. E aí, lá eu levava a Karina, ano a ano, ano a ano. E todos os médicos que a Karina passou disseram a mesma coisa, ela enxerga muito bem, enxerga muito bem. Só que assim, a escola sempre trazia queixa e eu percebia no caderno da Karina, falta de palavras, ela pulava a palavra quando copiava, enfim. Não teve problema para alfabetizar, também alfabetizou bem. E daí eu fui, já estava formada como psicopedagoga e o olhar como mãe também muda, porque você começa a estudar e perceber. A minha filha pode ter aí uma questão atencional. Então foi onde eu levei a Karina para uma avaliação com a Maria do Carmo, né? Sim. Como psicopedagoga, nós não avaliamos os nossos filhos, né? Claro. Como é que foi essa avaliação, Maria do Carmo? Então, como a Karina é uma menina muito inteligente, né? E na avaliação, ela respondeu, a mãe respondeu um questionário informal para a TDAH e a Karina pontuou como positivo, além de ter um histórico familiar de TDAH na família, né? Porque o TDAH é genético, né? Hereditário. E aí, então, a Karina foi encaminhada para o neuropediatra para um diagnóstico diferencial para o TDAH. Foi quando ela foi diagnosticada e começou a tomar a medicação, a fazer uso da medicação e melhorou, já melhorou na escola, né? Mas o problema não estava resolvido. Isso. Não estava resolvido. É, ainda não tinha sido avaliada para a síndrome de Irly. Então, a professora, com esse questionamento da professora, com essas queixas da professora, nós fizemos também a avaliação da Karina para a síndrome de Irly. Essa avaliação, a gente faz sempre com o responsável presente, tá? A criança faz a avaliação, o responsável tem que estar ao lado para que ele possa perceber se houve melhora, para que ele possa acompanhar como a criança estava fazendo a leitura e como essa criança está fazendo a leitura pós-overleia. Ah, isso que eu ia falar. Como é feita, em que consiste essa avaliação? Isso, isso. Da síndrome de Irly. Isso. Então, a gente trabalha com um protocolo, um questionário de protocolo, e ali a gente vai trabalhando, perguntando à criança sobre o desconforto de leitura, como é que ela se percebe, tá? Enquanto está fazendo uma leitura, e a dificuldade de leitura também, tá? Então, assim, no desconforto de leitura, que a gente faz a pergunta para ela, é se, como é que ela está se sentindo quando faz essa leitura? Será que as letras estão se movendo? Se ela está se apulando linha, tá? Tem criança que está lendo, leu a linha até o final, quando volta para ler, e ela percebe que está lendo a mesma linha novamente. Ou então, ela lia o texto, e quando chega embaixo, você pergunta o que foi que você entendeu? Não entende nada. Era isso que eu sofria durante tanto tempo. Entendeu? Não recorda. Porque foram tantas intercorrências, até você terminar a frase, que de repente você já não lembra mais o início, é isso? Além de não lembrar o início, esse movimento de leitura que ela apontou ali, nós começamos a ler, nós vamos lendo devagar, chega no final da linha, nós temos que voltar e ir para o próximo. Como a questão é visual, mas de movimento do olho, você vai lendo. E na volta, você já se perde, porque é viso espacial, não é uma visão parada. Por que a questão da Karina, no oftalmologista, dava tudo certinho? Porque ela não tem um problema de enxergar, de acuidade visual. É a incidência da luz na hora que você movimenta o olho. E o movimento, tem a ver com o espaço, tem a ver com a movimentação. Por isso que acontece, da gente ler e ler, eu lia a mesma linha várias vezes, ou pulava a linha, de quando estava vendo, isso não tem nada a ver. Aí voltava, vai e volta, vai e volta. E na avaliação, a gente quer saber isso. Karina, como é que foi para você? Desde sempre, você já sentia essa dificuldade? Ou o negócio foi piorando, conforme você foi aprendendo a escrever, lendo textos maiores? Como é que foi? Bom, sempre que eu copiava do quadro, eu... Acontecia a mesma coisa, eu repetia a linha... Sem perceber que estava repetindo? É. Quando eu havia tinha repetido, aí... E também era muito, digamos... Ocorria muito, deu sentido, praticamente todo dia, dor de cabeça, ficava passando mal. Aí... Enjoo também, da água? Sono, né? Sono. Tanto que eu dormia nas aulas, assim... E... Só que quando eu falava, como era tão decorrente, assim, todos os dias, não acreditavam. Aí, tipo, não botavam fé, achavam que era brincadeira, essas coisas. Que você não estava querendo nada, com nada da vida. Carina dormiu hoje, chegou... Então, assim, era difícil para... É, era todo dia. É... E depois que a gente descobriu o DDH, as coisas começaram a melhorar bastante, porque a minha tensão também ficou bem melhor. É... Que antes também ia acontecer qualquer barulhinho, eu já desconcentrava totalmente, e já ia para lá olhar essas coisas. Só que quando a gente descobriu o DDH, começou a melhorar tudo, né? Sim, sim. E... Vai, Tati, fala. Não, não. O que eu queria perguntar é isso que ela falou. Vocês falaram do DDH e da síndrome. A síndrome, geralmente, ela vem associada a transtornos, a outros tipos de... Isso, isso. Vem? Isso, com a... Principalmente com o DDH e a dislexia. Tá? Então, assim, sendo que a dislexia não são todos os sintomas de Irlen que estão dentro da dislexia. Certo, certo. Porque a dislexia tem causa do processamento auditivo. O Irlen é visual, processamento visual. Certo. Tá? Mas, muitas características que você encontra, que você percebe no DDH e na dislexia, você encontra também em comorbidade com a síndrome de Irlen. Ah, certo, em comorbidade. Isso. Ok, sim. E o tratamento? Como é que é feito o tratamento? Bom, quando nós fazemos a avaliação no consultório, né, que é o screening, que é o rastreamento para a síndrome de Irlen, tá? E a gente constata que, após essa avaliação, é pontuado, tá? E aí a gente classifica a criança, o adolescente e o adulto, porque também nós avaliamos adulto, tá? Nós avaliamos e, no resultado, nós colocamos, classificamos como não existente a síndrome de Irlen, como leve, ou é uma outra situação, moderada ou severa. No caso da Karina, foi severo. Entendi. Então, inicialmente, nós orientamos que a mãe adquira a overlay, que é uma lâmina, um fio... É isso que eu quero que você mostre. Isso. Então, é legal a criança no material escolar dela, tem que ter essa lâmina. Mostra pra gente a diferença. Mostra primeiro sem... O texto, o texto, geralmente, a folha precisa ser branca e o texto preto, em cor preta, e você coloca... E o que você percebe? O que a criança, quando ela vai fazer a leitura conosco, lá no consultório, no período da avaliação da síndrome de Irlen, a gente percebe que ela começa a ler, a criança começa a ler fluente, e depois ela vai perdendo fluência na leitura, é como se fosse ficando cansada, tá? Ela vai perdendo, e o texto vai perdendo nitidez, e ela começa a ler mais devagar, começa a ler, como ela mesma falou, ler a linha, e depois retorna, tá lendo a linha de cima de novo, ou, às vezes, mistura palavras da frase de cima com a frase de baixo. Entendi. Então, assim, ela vai percebendo, aí a criança, em algum momento, começa a relatar que tá incomodando a cabeça, que tá com dor de cabeça, que tá causando náusea, desconforto visual, ah, que tá doendo a vista, tô sonolento, tô com sono, aí a criança começa, depois de um tempo, a fazer esse... Então, mostra agora com a lâmina. Qual é o nome dessa lâmina? É uma overlay. Ela é colocada sobre o texto, ó. Aham. Também... Papelaria, né? Você encontra em papelaria? Não, você não encontra em papelaria. Como é que é? Você tem essa overlay, ela não é comprada na cor que a criança acha bonitinha, por exemplo, uma menina gostou dessa tonalidade, ela vai escolher essa tonalidade. É escolhida, depois que nós fazemos a avaliação com o protocolo de Irlen, a gente vai ver qual é a tonalidade que trouxe mais conforto visual para ela. Então, também depende... É de pessoa para pessoa. Pode ser esverdeado? Pode ser azulado? Pode ser. São dez tonalidades, né? E aí a gente vai verificar qual para a Karina, a gente vai colocando sobre o papel uma tonalidade e vai mostrar para ela como é que você se sentia, como é que você está agora, quando olha para esse texto, você está se sentindo mais confortável, as letras estão mais nítidas, tá? Entendi. Karina, antes da gente começar a gravar, a Karina estava falando, ah, estou até com saudade, que agora é o óculos, né, Karina? Isso, isso, exatamente. Agora é o óculos. Só o óculos que te auxilia, no teu caso? No meu caso, só o óculos. E também tem adaptação de prova, porque a letra tem que ser maior, né, também para auxiliar melhor. Ótimo, ótimo. Tem toda uma formatação na escola que precisa acontecer de tamanho de letras, passamento, tudo isso. Existem os direitos também, né, que amparam, então, isso é bem bacana, porque não é algo que a criança inventa, né? É claro que não, exatamente. Então, assim, é neurológico, existe uma perturbação neurológica por conta dessa, desse acesso de entrada de luminosidade. Então, causa, assim, uma, o cérebro, ele funciona sobrecarregado para fazer aquela determinada ação. Então, no caso do ler, o ler precisa ativar determinadas áreas do cérebro. Se entra muita luz, o cérebro, ele fica sobrecarregado, porque outras áreas entram em funcionamento para suprir aquela demanda. Explicação perfeita. E aí, o que acontece? Por isso que dá o sono, o cansaço, o estresse. A sobrecarga. Isso, a sobrecarga neurosensorial. Muitos casos, até mesmo, de crianças diagnosticadas com autismo, quando vai avaliar, acontece de perceber que existe uma questão da Irlen também associada. Então, assim, é algo que precisa ser avaliado criteriosamente para entender os motivos que estão deixando a criança... Eu acho interessante o que você falou, porque, assim, já conheço, já tive acesso a alguns casos que a pessoa realmente não conseguia achar o diagnóstico. E quanto mais informação a gente tem, melhor. Então, de repente, você acha até que é um caso de autismo mais severo, mas não, porque ele está associado a síndrome. Parece que é mais severo, mas não é. E você vai tratar de uma coisa ser de uma forma totalmente errada. Porque, na verdade, são duas coisas. A Karina... Sim, quando eu era menor, eu também, eu cheguei para mim e disse, minha cabeça parecem várias televisões ligadas ao mesmo tempo. Ela falava isso para mim. E ela estava se referindo, você acha que estava se referindo à luz, é isso? Ou porque embaralhava mesmo? Embaralhava tudo, né? Eram muitas coisas que... ficava e pensava tudo ao mesmo tempo. Aí ela está se referindo ao TDAH. Uma das características do TDAH. Então, muita coisa pensando e a dificuldade de filtrar aquilo que realmente ela precisa prestar atenção naquele momento. Depois de feito esse diagnóstico, viu qual é a cor melhor e tal, aí é pelo consultório, por meio do consultório, que se adquire esse material. Então, não é uma coisa de ah, eu estou achando que meu avô na loja tal, não tem isso. Não, não vai. E nem folhinha transparente, não é assim. É, porque às vezes a pessoa olha assim, ah, já sei, vou pegar um negócio lilás que tem ali, bota em cima, meu filho tem esse problema. Não é assim. Então, é legal a gente deixar... Nós tivemos notícia de um caso que a mãe pegou a lâmina, esse acetato de raio-x e tirou aquele sombreado do raio-x e ficou usando sobre a folha. Não é para se fazer isso, né? O que pode ocasionar? Vai piorar a situação da criança, vai causar mais distorções, né? Está na leitura da criança, mais dificuldade de compreensão, dor de cabeça, porque ela nem sabe se é aquela a tonalidade para a criança, se é aquilo que ela está precisando no momento. Ótimo. Então, eu não posso pegar qualquer acetato e colocar e dizer ah, porque é colorido, eu vou comprar lá e vai resolver. Quais são os profissionais que podem dar esse diagnóstico? Você falou em oftalmo, mas o oftalmo não foi quem deu o diagnóstico. Entendeu? Foi a psicopedagoga. Existem, na nossa formação para a screener, né? Muitos profissionais passam lá. É, explica o que é a screener, que é o profissional que faz a avaliação. Isso, isso, como foi falado, né? É um profissional que é capacitado pelo Hospital de Olhos de Belo Horizonte, onde tem todo o aparato técnico, científico e de material que faz a capacitação desses profissionais que podem ser professores, oftalmologistas. Que bom seria se tivessem muitos oftalmologistas lá, porque o doutor Ricardo Guimarães e a doutora Márcia Guimarães, eles até têm capacitado outros oftalmologistas pelo Brasil para propagar isso, né? Que é bem interessante o que você está falando, porque outras síndromes, a gente precisa de profissionais específicos para detectar, para aplicar protocolos e etc. Nesse caso, vocês estão dizendo que não, que a pessoa e é só lá, lá em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Isso, existem duas capacitações por ano, não é isso? Sim, duas capacitações. Mas assim, só uma correção, a gente não vai dar o diagnóstico, a gente faz o rastreamento para a síndrome de Irlen e aí, pós-overlay, e a criança vai fazendo o uso da overlay, a gente encaminha para o hospital de olhos e lá sim, com a aparelhagem própria, tá? Para fazer esse diagnóstico. Vocês fazem uma triagem, vamos dizer assim. É uma triagem. Então, o doutor Ricardo e a doutora Marcia são oftalmologistas, são as pessoas que, os médicos, que vão fechar esse diagnóstico e ver qual é o filtro que ela vai utilizar. E quase sempre o filtro é diferente da overlay, a tonalidade. O filtro é o que põe no óculos. o filtro que vai colocar nos óculos, tá? interessante. Ela usava essa folha, enfim, essa lâmina. Isso. E agora, só com óculos já resolve. Mas ela, por exemplo, vocês precisam usar óculos assim, enquanto tiver luz, em casa também, porque aqui a gente está nos tours, inclusive, para dirigir a coisa mais maravilhosa do mundo. É, porque farol alto, né? Mesmo a lanterna, as lanternas hoje são faróis. Não é só para isso. A síndrome de Irlen, ela afeta também, não é só pessoas com a fotossensibilidade, afetam pessoas, justamente nessa questão da direção, tem pessoas que estão dirigindo, vão estacionar, estacionam muito próximo ou muito afastado do meio-fio, tem essa dificuldade, dificuldade de fazer a ultrapassagem, dificuldade com a lanterna do carro que vai na frente, só do frear, aquilo já traz esse desconforto, luz do pós. Tem muita incidência, gente, pelo que vocês saibam, tem muita gente com essa síndrome? Muita gente. E na escola, como é que é isso, assim, as crianças que chegam para vocês, são repetentes, estão sofrendo muito, ou é aquele incômodo que, claro, por exemplo, pelo que você falou, e eu quero que você relate, você teve grandes dificuldades, você repetiu de ano, você conseguiu levar. Eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, essa síndrome não está associada à dificuldade de aprendizagem, mas interfere na aprendizagem, então assim, é uma síndrome, mas não é por causa disso que a pessoa vai deixar de aprender, porque não afeta a parte cognitiva, não é isso? Sim, sim, sim. Nem a deficiência, nem a deficiência, mas é uma síndrome, mas pelo fato de você não conseguir interpretar texto. Aí que vem as dificuldades, aí que vem essas dificuldades pontuais, e aí acaba se percebendo, porque a escola exige muito a parte de leitura e de escrita, toda a parte de aprendizagem do que a criança reteu daquele conteúdo, por exemplo, oralmente, não é avaliado. Então, por exemplo, a Karina, ela nunca teve problema de nota nas etapas do desenvolvimento dela, né? E aí o que acontece? Em determinado momento, ela tirou uma nota 7, quando ela já havia sido diagnosticada, com a síndrome. Então, ela não fazia o uso do óculos, fazia o uso da lâmina. E aí a professora falou pra mim, Carla, ela esqueceu a lâmina em casa, mas fez a prova, tirou 7. E eu falei assim, poxa, não era pra ela ter esquecido e nem feito sem. Eu sei que o desempenho dela é bom, mas eu gostaria de saber como ela pode se desenvolver com a lâmina, porque eu ainda não... Se ela tiver os recursos disponíveis... E aí eu pensei assim, eu quero fazer testes com a Karina pra saber se realmente vai ser preciso o uso do óculos, porque como eu desconheci, eu pensava assim, é um tratamento caro, não faz no Brasil, é fora do país, então manda óculos pra lá, tudo em dólar, então tem custos que... O que você está querendo dizer do tratamento é que o óculos não é feito aqui no Brasil? Não, não. E aí, portanto, é um custo. As lentes. As lentes. As lentes, é. Os óculos. E aí o que acontece? Quando a Karina fez essa avaliação, eu pedi pra direção, pra coordenação da escola a possibilidade dela refazer usando a lâmina. Só que isso se deu depois de 15 dias. Eu falei, Karina, você vai fazer hoje, será a mesma prova e tal. Não estudei com ela porque eu queria ver o desempenho. Sim. Tanto que ela reteve daquele conteúdo. Pois bem, ela foi fazer, a professora me liga, assim que ela termina a prova e diz, Karina tirou nove e meio, eu estou impressionada com a diferença. Ótimo esse teu exemplo. Entendeu? Então assim, a gente tá falando de dois pontos e meio. É isso? Sim. Ela tinha chato sete, nove e meio. Foi pra nove e meio. Então, aí eu comecei a perceber como isso fazia diferença na vida dela. Aí eu comecei a fazer testes em casa, de mãe, né? Comecei a pegar trabalho de casa. Tinha texto pra ler. Karina, lê com a lâmina e ela lia. Lia tudo, entendi e me explicava. Aí na outra vez, sem a lâmina. Aí a Karina já vinha, como a Maria falou. Gente, a gente sabe, a gente às vezes fica, né? Tem aluno que fica por centésimos, né? Ali por uma coisinha, tem que ficar na recuperação. No caso dela, dois pontos, mais de dois pontos. Faz diferença. Faz muita diferença. qualquer coisa na vida, uma diferença muito grande. E aí depois disso, eu e meu esposo vamos levar pra Belo Horizonte pra dar prosseguimento a esse tratamento, porque realmente tá sendo assim, muito benéfico pra ela, a lâmina. Mas existem as questões espaciais. Então assim, digamos, orientação espacial, né? O andar, o correr. porque a lâmina você coloca só na hora. Agora, pra dirigir, quando ela for dirigir, praza, precisa estar com o óculos. É restrito, exatamente. E aí, a pessoa não tem como estar andando com a lâmina, né? E aí, os óculos vêm, Quero que a Karina me fale isso, porque você não passou pela lâmina, você já descobriu com 36? Não, e eu nem, e não, mas mesmo assim, poderia passar pela lâmina, né? Mas a minha, a diferença entre a Karina e eu foi a seguinte, a lâmina resolveu boa parte da leitura e da compreensão da Karina nos textos. No meu caso, eu tive um aproveitamento apenas de 5%. Então, no meu caso, usar a lâmina era a mesma coisa que nada. Nossa, então tem isso ainda. No seu caso, o óculos é muito mais benéfico, muito melhor. Você, Karina, a gente está no finalzinho do programa. Como é que foi essa passagem da lâmina pro óculos pra você? O que que te acrescentou, assim, você ainda não dirige, a gente estava falando de situação de direção e tal, trânsito. O que que mudou na tua vida? Bom, além da visão ficar bem melhor, parece que, tipo, eu fazia experimentos, né? eu tirava o óculos, aí eu olhava assim pras coisas, aí eu botava o óculos, parecia que estava full HD, digamos assim. Ficava maravilhoso, ainda fica, né? Aí, tipo, sempre fica melhorando. entendi. E quando eu mudei da lâmina pro óculos, eu nem lembrava que eu estava com óculos, parecia que eu estava sem óculos e até ia, tipo, fazer tudo com óculos. A sua mãe falou que pra ela funciona, pra leitura, funciona muito mais o óculos do que a lâmina. Pra você, pra leitura, é se pegar só assim, tanto faz colocar a lâmina como o óculos, ou o óculos é melhor também do que a lâmina? O óculos ele é melhor, tanto porque o óculos ele vai cumprir maior necessidade, ao meu ver, porque ele está mais, tipo, não é só no papel, ou seja, ele pega tudo assim. E acaba dando pra você a sensação de que no papel é até melhor, porque está com você o tempo todo, você nem lembra que precisa pegar um negócio pra colocar. Gente, finalzinho do programa, queria que vocês dessem dicas pro pessoal, já vi que o diagnóstico é uma coisa mais difícil, tem que ir pra Belo Horizonte e tal, mas o pessoal se informar, saber como é que é, poxa, meu filho pode estar com esse problema? Só o pessoal de casa saber que no início eu estava conversando com elas, porque a pessoa que lê no trânsito e sente dor de cabeça, enjoo, essas coisas, pode ser um sintoma da síndrome, e eu tenho esse, nunca consegui ler no trânsito, e a gente estava aqui conversando, então quer dizer, é um assunto que eu acho que interessa muito a gente. Como pegar dicas, se informar, mais ainda a respeito? Então, existe o site da fundação olhos.com.br, e lá nesse site tem todas as informações relacionadas à síndrome, nesse site também tem uma área que mostra o mapa do Brasil e os screeners que podem fazer essa triagem em toda a parte do país, então se você é do Rio, de São Paulo, do Acre, de onde for, você pode procurar um profissional que é mais próximo de você para fazer o rastreio, o rastreio e esse diagnóstico inicial, então, como as lâminas elas são paliativos inicialmente, já resolve muito isso, e eu tenho uma dica para os professores, não negligenciem, não negligenciar essa demanda dentro da sala de aula, se uma criança dormiu, sentiu dor de cabeça, se isso é recorrente, pede uma avaliação, procure entender o que está acontecendo, a Karina sempre fala. Eu também tenho a confiança no aluno, porque achavam que eu estava de brincadeira essas coisas, e depois que foram ver que é uma coisa mais séria, que era verdade, que eu não estava de brincadeira. Não, adorei você ter chamado a atenção nesse sentido, e a gente sempre fala que eu estudo inclusão, estudo a inclusão de crianças com deficiência nas escolas, e a gente sempre fala inclusão no geral, e aí não é só crianças com deficiência, que tem que haver diálogo e tem que haver escuta. A gente precisa olhar para esses alunos, não como alunos, que é do latim, de seres sem luz, mas como estudantes, pessoas que estão ali para trocar e para ensinar para a gente, porque eu tenho certeza que você ensinou muito para alguns professores seus, para pessoas da escola, que você não era uma malandrinha, que não queria nada com a vida, não. Uma pessoa, um estudante, que estava ali apresentando uma barreira de aprendizagem. Parabéns, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, sucesso, e voltem para a gente conversar mais, porque o tempo aqui é curto. O nosso programa fica por aqui na segunda-feira que vem, tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz, e até lá. Sonata ao luar, Manoel de Barros. Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete. Maria, me espera debaixo do engazier quando a lua tiver harta. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela atravessou a cozinha num átimo. Maria leu e sorriu. E quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeitos.